Olha aí pessoal, acabei de perder essa daqui, estamos aqui no Navas, 15,250, perdendo um lanço ali, 15,250, beleza? 187, tá? Estamos aqui dando lanço, vamos tentar ganhar essa daqui, 850, carta muito boa aqui, 82, tá? Navas, não estou muito bom da garganta aí, mas eu não posso deixar de dar as dicas aqui para vocês, beleza? Aí temos mais aqui, 850, temos mais aqui, pegando aqui até mil coins, ok? Até mil coins, na nossa plataforma, estamos aqui às 10h30, 22h30, horário de Brasília, Brasil, ok? E estamos aqui dando lanço, o pessoal está atirando ali, tranquilo, ok? O que nós podemos fazer aqui, ganhamos por 750, 850, 850, tá? Beleza? Show de bola, tá? Hoje a gargantinha não está ajudando, tá? Mas vamos seguindo aqui, ó, vou mostrar para vocês também que dá para a gente vencer o Navas também, lógico que dá aqui, ó, 12,250, 12,750 e 11,250 Vamos dar uma olhada no Navas agora, neste momento, vamos dar uma olhada aqui, primeiro eu vou nesse aqui, ó, que é o mais barato e que está dando até para vencer no lance, tá? 1.300, tem? Olha, não tem, vou até pegar aqui, bom, esse daqui eu vou deixar, né? Ó, estou ganhando aqui, legal, deixa eu ver se tem mais lanças, ó, beleza, show de bola, lanças eu estou dando todos, 1.200, beleza, só tem um, eu vou ver aqui, ó, já vou lançar aqui, ó, 1.000, legal, lançar 1.300 e vamos ver se 1.400 nós temos aqui, ó, é a nossa, é a nossa, beleza, vamos ver agora, 1.400, quantas tem? Vamos lá, ó, tem algumas aqui, legal, estamos à noite, tá? Então, nós podemos aqui lançar 1.300, talvez 12 horas para tentar vender durante a noite, ok? Mas, vamos tentar aqui vender, vamos colocar aqui um valor para vender logo, 1.300, ok? Então, se nós pegarmos lá até 1.000, a gente vai estar no lucro, lógico, pegando ali 750 é o ideal, 800, 850, legal? Show de bola! E, Navas, a mesma coisa, vamos ver quanto que está o Navas aqui, Keylor, Navas, vamos ver aqui, ó, bom, vamos subir aqui, lógico, né? Vamos ver, 15, 15, opa, eu acho, 1, 1, saiu 1 agora, hein, mano? Deixa eu ver aqui, ó, 16, opa, ó, está vendo aqueles lances? Eu daria, só que é 16 minutos, vou aguardar, ok? Eu daria esse lance daqui, esse lance, deixa eu ver se tem mais aqui, Bom, 16 tem bastante, tranquilo, nesse horário tem bastante, vamos descer um pouquinho, pronto, olha, ó, nesse horário, 15, 750, a gente vende todas, pode ver que está saindo bastante, tá? Só nessa passadinha aqui, ó, 3 cartinhas próximas do 59, que é o preço de venda ali, tá? 15, 750 e nós estamos vencendo ali, facilmente no lance, vocês viram aqui, acabei de mostrar para vocês, Vamos ver se a gente está vendendo as nossas cartinhas, ó, Wendel, tá? Isso aqui, dica anterior, está na descrição, corre lá, ó, vendemos, ó, beleza? Já fizemos o teste, já vendemos, pode ver que a gente venceu várias aqui no lance agora mesmo, tá? Estamos perdendo algumas, mas não tem importância, ó, Navas, tranquilo, ó, está vendo? Mil, 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 agora vem as mais baratinhas, ó, 900, 700, ó, o clube do bolinha, olha, minha voz está igual, hein, mano? Vamos seguindo, eu não gosto de gravar vídeo assim, tá? Mas é só para não deixar vocês sem a dica aí, legal? Então vale seu like, hein, pessoal? Estou fazendo um esforço aí para vocês, tranquilos? Ó, 850, 850, tudo no lance, tudo no lance, tá? De olho nessa carta aqui, de olho nessa carta, sempre tem aqui, ó, hum, deixa eu ver se eu pegar, ó, 8, não, Se eu pegar uma aqui de 7 e pouco, comprem, vendendo a 9, ó, 9,200, 9,500, consegue, ó, esse daqui, ó, tá? Só que 9 horas nem vou acompanhar, tá? Então de olho também nesse item, seleção da semana, tem um bem ali, dá para pegar até 650, pode ver que está vendendo ali mais que mil coins, tá? Dá para dar lance também, tem vários lances aqui, ó, tá vendo, ó? Eu daria o lance mínimo, ó, tá? Na disputa ali, ó, eu daria 650, tá? Não daria mais que isso, por quê? Ela pode valorizar, não valorizou? Vocês podem fazer isso aqui, ó, olha só, que fantástico, ó, falei no vídeos anteriores aqui, ó, tá vendo, Benar? Ah, ele não valorizou, ah, tranquilo, quanto eu paguei? Vamos ver aqui, 650, e esse aqui, 650, e os outros? Ó, só tem uns 6, 6, tá? Que não vendeu, o resto tudo vendeu, vocês viram, acompanharam no vídeo anterior, tá? Bom, vocês viram aqui, que não vendeu 6, não vendeu 6, mas, ó, paguei 650 em todas, sempre esse valor, tá? Se eu quiser agora vender neste momento, eu consigo, tá? Só colocar aqui, ó, Benar, quanto que ele está? Benar, bom, não valorizou, porque se valorizasse, a gente venderia por 1.500, 2, 3, independente aí, depende muito do DME que estivesse, alguma coisa. Então, valorizou, tranquilo, valorizou outra carta, lucramos com outra, então, essa aqui a gente pode vender, pagamos aqui, ó, 650, com 700 eu estou no lucro, vamos ver, ó, venderia 700, ó, só tem 3, vamos ver 800, não, 750, vamos ver quantas tem, ó, uma página, ó, uma página e pouquinho, venderia 750, estaria no lucro, tá? Você não perderia, é, suas coins, mas, a gente pode fazer melhor aqui também, tá? Não tem um, não quero, não quero ocupar meu espaço na minha lista aqui de transferências de venda, né? Não quero aguardar, simples, pagou 650, vende por 648, está perdendo duas coins só, duas coins apenas, ok? Se valorizasse, você estaria, é, no máximo, no mínimo aí, 1.500 de lucro, tá? No mínimo, não vendeu, venda rápida, ok? Ó, já está subindo nas coins, praticamente é o preço que você pagou, 650, vendendo a 648, está vendo, ó? Tem mais, temos só mais duas aqui, vamos vender, vai, vamos vender, chega, já vou vender os novos, opa, lancei aqui, meu time lá, tranquilo, sem problemas, vou zerar aqui, tá? E já, vamos ver aqui, ó, quer que eu já venda as nossas, é, aqui, ó, tá vendo, ó, já dá pra vender essas aqui, acompanhar os lanças que deve ter, ó, um, um, olha só, mano, os caras estão dando 15,500, eu compro por 15,200 ali, meu, tá? Vamos ver o que é mais aqui, ó, ah, uma dica pra vocês ganharem algumas coins a mais, até mil coins a mais, é isso aqui, ó, dá um lance mínimo lá, tá? Deixa 10.000 no mínimo, só que arriscado, tá? Mas você pode deixar 10.000 no mínimo lá, e 16, 17, 18 a mais aqui embaixo, eles vão disputando aqui, tá? Vai disputando, isso quando tem bastante gente no mercado, tá? Isso é bom fazer à tarde aí, com certeza você vai ganhar de mil a mil e duzentos, 1.500 até mais, é, de coins a mais, tá? Tá, do que a carta vale ali, beleza? Opa, tem um lance legal ali, vamos acompanhar, vamos ver aqui, aqui, 15 não, ah, tá, 11 minutos, eu vou, hein, vou dar aqui, ó, tem mais, tem mais um aqui, ó, legal, opa, ó, já vou jogar tudo pra lá e vamos ver o que nós temos, ok? Ó, navas, já vão vender, já vão vender o navas, ó lá, 15, 750, vou colar 15, 750, 11 e 250 nós ganhamos, tá? Outra, dá pra estar em par também, ok? Vamos lançar mais essa aqui, vamos lá, pronto, 12, 14, 750, é 15, né, mano, lancei errado, sem problemas, milionário é assim mesmo, tá? Quando vocês ficarem ricos, vocês vão ver, ó, 12, beleza, 15, é 15, ó, esse aqui, 1.300, ó, 850, nós vencemos, tá vendo, ó, 850, opa, aqui, ó, mais um aqui, 850, 1.300, tem mais, mais aqui, ó, 1.300, 950, estamos no lucro, fácil, hein, pessoal? Ó, muito fácil, 1.300, 1.400, tudo bem, também, né, vamos vender 1.300, 900, 1.300, olha, olha a quantidade de carta que eu já lancei e ganhamos agora, ó, 750, muito bom, mais uma aqui, pronto, olha lá, vamos ver se já vendeu, né, o navas com certeza já vendeu, né, o de 14 lá, show de bola, Pessoal, já deu like aí, subindo os likes, olha só, hein, valeu, hein, pessoal, show de bola, se inscreva aí quem é novo, bom, esses aqui eu tô pegando, tá? Esse aqui, ó, 400, dá pra pegar aqui e já vendi, tá, ó, vou vender 1.500, tentar vender 1.500 aqui, dá pra vender até um pouquinho mais, esse tá bom no lance, tá? Até 400, 450, esse eu tô analisando, beleza, ó, pegamos 700 aqui, o ideal é pegar 650, tá vendo, ó, esse lance aqui, não vendeu? Aí vocês podem fazer com o Excel também, tá, ó, pode dar aqui, ó, tá vendo, ó, 648, 650 praticamente, você nem vai sentir, tá? Mas eu tô de olho, talvez ele valorize aí, ou no final de semana, ou terça, quarta, ou quinta-feira, eu ainda tô de olho, se eu for fazer, eu mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, é, vamos ver se já vendemos algumas aqui, ó lá, ó, a todos os navas, todos, vendemos agora, tá? Com certeza ele daria até um pouquinho mais, até uns 18.000, conseguiria nele aqui, mas já vendemos, porque ganhamos pro 11, 12, o máximo ali, 12, tá? Já vendemos aqui, os outros logo, vende também, ok? Logo esses vendem aqui, tranquilamente vende, tá? Fiquem de olhos aí, é, posso até ver aqui se nós vencemos mais um. Ah, venci o Luiz Gustavo, está bom de vencer, 650 só, hein, pessoal, só 650, ó, valorizou, tranquilo. Deixa eu ver, vendeu alguma coisa, vendeu mais um, aí começou a vender os nossos lá. Opa, vendeu aquele doidinho que nós lançamos, deixa eu ver se tiraram um lance meu aqui. Bem, ali a mesma coisa, hein, tô de olho, tá? Felipe Anderson, estamos tentando comprar, aqui perdemos, ó, navas, 15, olha só como eu perdi esse navo, 15, meu Deus, preço de venda, ó, 15, mentiroso, olha, olha, 16, o que eu falei? Dá pra conseguir um pouquinho mais, tá? Ó, vamos tentar vencer esse, tirar um navo, eita, danado. Vendeu aqui, ó, começou a vender os nossos, será? Deixa eu ver. Começou, tá vendo, ó, 1.300, tá bom, então tá certo, hein, pessoal, vamos tentar lucrar, chega de ouvir essa voz ridícula, abraço, obrigado pelo apoio de sempre, tamo junto, e espero que no próximo vídeo não esteja com voz de clube do Bolinha, falou, gente, tchau. É isso aí, uma pausa rápida no vídeo pra te convidar, lógico, você que tá gostando do vídeo, deixe seu like, olha só, confira, vê se você já deixou um like, se não, clique, é rápido, fácil e gratuito, like no vídeo. Outra coisa, você que é novo, tá gostando, você não vai perder esse canal por nada desse mundo, né? Então, já clique em inscrever-se, aqui embaixo é gratuito, assim como todo o nosso conteúdo pra você, 100% gratuito. E, você que gosta muito do canal, quer deixar uns comentários, deixe em abaixo algum comentário, que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos. Falou!